Pessoal, olha aí o ciclista, o risco que o ciclista corre. Então tem uma ciclovia aqui, outra ciclista ali, aqui atrás do bairro do Jardim Aciania. Quando a lei de mobilidade urbana manda dar prioridade ao transporte não motorizado. Olha aí, outro ciclista aí também, correndo risco de morte. Com esse gelo baiano, o carro não cabe aqui entre o ciclista e o gelo baiano. Não é que fazer ciclovia aqui no bairro, mas não dá pra mim passar, vai dar muito apertado aqui. Olha aí, olha ela aí. Lá vem outro ciclista ali, a morte é anunciada. Agora o pior é que o pessoal de baixa renda, né? A preocupação maior é com o automóvel. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.